Aô, tá bom Bom dia Vai, toma, no, vai, vai, toma Chama, filho Vai, toma, no, vai, vai, toma Chama, concorrente Piranho na brota, na reta, brota na reta, vai ter que me dar W tá furioso e tá doido pra timpô Timpô, 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 timpô Timpô, 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 timpô Timpô, 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 timpô W tá furioso e tá doido pra timpô Oh, afronta não, que tang, afronta não Se vier bater de frente, vai tomar, 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 tomar Toma as perucadão, vai tomar e tomar e tomar e tomar as perucadão Afronta não, afronta não, se vier bater de frente vai tomar as perucadão MCW, Didi Bruno Brava, chama concorrente Piranhona, brota na reta, brota na reta vai ter que me dar W1 tá furioso e tá doido pra te burrar W1 tá furioso e tá doido pra te burrar Afronta não, guitarra, afronta não, se vier bater de frente vai tomar e tomar e tomar e tomar Vai tomar as perucadão Vai tomar e tomar e tomar e tomar as perucadão Vai tomar e tomar e tomar as perucadão Afronta não, afronta não, se vier bater de frente vai tomar as perucadão Vai tomar no curo